É o xerequinha safada, os pés nem relaxa, vai ficar molhadinha quando eu tenho uma limpa de quadra Vai ficar molhadinha quando eu tenho uma limpa de quadra Amigo Iago, mas não é boi isto É o xerequinha safada, os pés nem relaxa, vai ficar molhadinha quando eu tenho uma limpa de quadra É o xerequinha safada, os pés nem relaxa, vai ficar molhadinha quando eu tenho uma limpa de quadra Direção de Santa Cruz, seu doidão É o xerequinha safada, os pés nem relaxa, vai ficar molhadinha quando eu tenho uma limpa de quadra É o xerequinha safada, os pés nem relaxa, vai ficar molhadinha quando eu tenho uma limpa de quadra É o xerequinha safada, vai ficar molhadinha quando eu tenho uma limpa de quadra Aqui é o xerequinha safada, os pés nem relaxa, vai ficar molhadinha quando eu tenho uma limpa de quadra Música Música